A CIDADE NO BRASIL Valeu, vamos cantar o hino 210, como tem carioca aqui, 210. Nem a sua cruz oferecei, não sabendo que morreu por mim, o Salvador. A bondade, amor e compaixão concederam-me o seu perdão, alegrou meu triste coração, meu Salvador. Mas um dia a Bíblia me fez ver, meu pecado me não proceder, quebrantado entreguei meu ser ao Salvador. A bondade, amor e compaixão concederam-me o seu perdão, alegrou meu triste coração, meu Salvador. A bondade, amor e compaixão concederam-me o seu perdão, alegrou meu triste coração, meu Salvador. A bondade, amor e compaixão concederam-me o seu perdão, alegrou meu triste coração, meu Salvador. O amor e compaixão concederam-me o seu perdão, alegrou meu triste coração, meu Salvador. A bondade, amor e compaixão concederam-me o seu perdão, alegrou meu triste coração, meu Salvador. A bondade, amor e compaixão Conceberam-me o seu perdão Alegrou meu triste coração Meu salvador Dá graças Nosso Deus, nosso Pai Nós te damos graças, Pai Porque podemos falar do teu amor Obrigado pelo Filho que tu deste Obrigado por essa pessoa que desceu do céu Aquele que veio aqui não para fazer a sua própria vontade Mas a vontade daquele que o enviou E damos graças a ti, Senhor Jesus Que tu deixaste a glória Vindo a esse pobre mundo Se fazia um homem Para que pudesse tratar com essa questão Que se chama pecado e pecados Tomando essa forma humana E nós agradecemos por essa humilhação Porque tu vieste Deixando a glória Para pisar aqui nesse pobre mundo Onde todas as coisas eram contrárias à tua santidade Nós agradecemos por esse amor E também pelo teu propósito Que tu vieste Para dar a sua vida Ó Senhor Para que Deus fosse glorificado E para que Tu pudeste também Dessa forma nos alcançar Obrigado pelo conhecimento Que nós temos Daquilo que tu fizeste E também nós agradecemos Pelo reconhecimento Daquilo que Ou de quem tu és Nós agradecemos Senhor Jesus E também nós expressamos Nossa dependência Quando estamos aqui Meditando sobre a tua pessoa A tua santa pessoa E pedimos também Que nos ajudes A falar daquilo que é justo De ti E da tua pessoa Nós agradecemos E nos encomendamos a ti E a ti também Nosso Deus Nosso Pai Nós agradecemos Por tudo aquilo Que tu nos tem dado Conhecer Pela tua palavra E o Espírito Santo Que habita em nós Esse nome tão glorioso E bendito De nosso Salvador Jesus Amém Amém Eu quero voltar outra vez Lá em Coríntios 15 Que é o Evangelho Então Lá nós temos O Evangelho Também Primeira Coríntios 15 Versículos 3 e 4 Porque primeiramente Os entreguei O que também recebi Que Cristo morreu Por nossos pecados Segundo as escrituras E que foi sepultado E que ressuscitou Ao terceiro dia Segundo as escrituras Aqui O apóstolo Está falando De algo Que é profético Aquilo Que as escrituras Já continham O anúncio Do Cristo Vindo Para Morrer Isso nós Temos Em várias passagens Um exemplo Também que nós conhecemos Bem É Isaías 53 E nós vemos Sofrimentos de Cristo E tudo mais Então havia já Desde antemão Várias passagens Que nos falavam Dos sofrimentos de Cristo E É interessante Que fala Da morte dele E também Fala assim Que ele foi sepultado Segundo as escrituras E depois fala Da sua respeição Então estava pensando Que interessante Essa Essa ordem Que Paulo coloca Porque é o trajeto É o trajeto Da obra de Cristo Para Deus E para nós E também Para o seu povo Que era Segundo as escrituras Era o povo de Israel O senhor veio Para o que era seu Os seus não receberiam Mas ele veio Para o que era seu E ele foi A cruz Para dar a sua vida Pelo seu povo Quando foi colocado Em cima da cruz Este é Jesus Nazareno O rei dos judeus Aquilo foi Pilatos Que colocou Com o fim De zombar Os judeus Mas aquilo Era um fato O senhor permitiu Que ele fizesse aquilo Porque aquilo Era o fato Realmente Aquela pessoa Que estava na cruz Era o rei Morrendo Pelo seu povo Aquilo que estava Aqui nas segundas escrituras Estava tendo cumprimento Aquele homem Tinha que morrer E ele seria Aquele que veio Para Que existisse Ou melhor Para que a nova aliança Pudesse vir Pudesse vir Para o seu próprio povo Que é o povo de Israel Quando ele Antes da sua morte Quando ele Celebrou ali Com Os seus discípulos Ele disse Este é o sangue O sangue Na nova aliança Derramado Em favor de muitos Ou seja Era o sangue dele Que ia derramar Para que a nova aliança Com o seu povo Pudesse ser estabelecida Então existe uma benção Preparada Para o seu povo Que vai se cumprir Por que? Porque ele morreu Ali Pelo seu povo Ele deu a sua vida Pelos judeus E por todo Israel Também Só que nós vemos Aqui agora em Paulo Porque Paulo está escrevendo isso Segundo as escrituras Ele estava mencionando Só que daí ele começa A traçar um assunto Ele vai falar Dos propósitos De Deus Em Cristo Jesus Porque se nós Vamos lá Para os evangelhos Falamos outra vez Falando outra vez Se nós vamos Para o evangelho Vamos pegar pela mão E a escritora Nos leva lá Nos evangelhos Então nós chegamos Lá na cruz E nós olhamos Vemos quem? Este é Jesus Nazareno O rei dos judeus É ele dando A sua vida ali Esse homem rejeitado Pelo seu povo Mas tudo Segundo os propósitos De Deus E é interessante Irmãos Que as coisas Que acontecem Segundo os propósitos De Deus Não inocenta O culpado Porque, por exemplo Tem um versículo Lá em Em Atos Atos 2 Por exemplo A pregação de Pedro Falando para com O povo judeu Versículo 23 E 24 A este Que vos foi entregue Pelo determinado Conselho E pré-ciência De Deus Tomando-o Vós O crucificastes E o atastes Pelas mãos de Nico O qual Deus Ressuscitou Soltando as ânsias Da morte E ele continua Então ele está falando Aqui que ele foi entregue Pelo determinado Conselho E pré-ciência De Deus Então se Deus Estava quase cumprindo isso Então tudo bem Tinha que cumprir assim Mas Ele fala Continuando Ele continua falando Tomando o vós O crucificaste E mataste Pelas mãos de Nico E daí começa a falar Da culpa deles Terem feito isso Com ele Então Os designos de Deus Não isentam a culpa A ignorância Tampouco Ela isenta a culpa Paulo Quando ele fala dele Perseguindo a igreja De Deus Ele fala Que ele fez aquilo Na ignorância Mas só que ele acrescenta Uma palavra Eu fiz isso Na ignorância Na incredulidade Ou seja Ele é culpado Daquilo que ele estava fazendo Não é porque ele era ignorante Que ele era Ficava desculpado Não é desculpado E assim Daí nós vemos Que na doutrina De Paulo Na carta de Paulo Paulo agora Vai pegar O cristão Aquele que crê Já no Senhor Jesus Ele vai pegar Pela mão Ele nos leva A cruz Segurando pela mão Embora o Senhor Não está na cruz Por favor Nos leva a cruz E quem que nós vamos ver Ver lá na cruz Nós vamos ver Que é aquela pessoa Dando uma vida Dando a sua vida ali Para salvar Um povo Que é Israel Não Israel é lá Nos evangelhos Que nós encontramos Nas cartas de Paulo É Cristo Amou a igreja E assim mesmo Se entregou por ela Essa é a maravilha Que estava oculta Lá na cruz Ninguém via isso É na doutrina de Paulo Que nós vamos encontrar Cristo dando a sua vida O Senhor Cabeça Aquele que amou A sua igreja E se entregou A si mesmo por ela Então aqui Na nossa carta De Coríntios Nós estamos encontrando Esses designos Da escritura Traçado Pelos Os passos do Cristo Do Senhor Jesus Então nós estamos vendo O que? Que tinha que acontecer Esse trajeto Porque é por aí Que existe salvação Para todos Não é só para Israel É para todos Agora Paulo está falando Que agora a salvação É para todos E o Senhor fez algo Aqui também Deixa eu abrir Na minha Bíblia O que é mais fácil Lá em Coríntios 15 Que nós estamos Paulo vai mostrar Algo interessante Que O Senhor veio Já tem falado Isso Os irmãos Já tem falado Isso Ele não veio Aqui Para Remendar O Senhor não veio Aqui para Consertar Ah vou Comer Veio para Consertar O que Adão Fez O que os Homens Caídos Fizeram Ele veio Colocar Fim Ele veio Colocar Fim A tudo Aquilo Que era De Adão E não Somente Isso Ele veio Colocar Fim A tudo Aquilo Que era Dessa Criação Então ele Começa a Mostrar Essa Ausência Está retirando O homem E colocando O homem Agora no seu Devido Lugar Lá no Versículo 45 15 45 Vou me Adiantar Porque o nosso Tempo é Meio curto 45 Assim Está Também Escrito O primeiro Homem Adão Foi Feito Em alma Vivente O último Adão Em espírito Vivificante O senhor Veio Para Tomar O lugar Desse Adão Aí O primeiro Homem Quem que é? É Adão Isso é indiscutível Adão O primeiro Homem E o senhor Jesus Veio Agora Tomou O lugar Dele Isso aqui Quando o senhor Veio aqui Esse mundo Ele veio fazer o que? O último Adão E logicamente A gente pergunta Por que o último Adão? Porque Não tem o outro É o último A resposta é essa Por que o último Adão? Porque é o último E realmente é o último Ah, mas está todo mundo aí A tarde é hoje aí O Adão está andando Para a rua aí Sim Aos nossos olhos Sim Mas Aqui Pelas escrituras Deus colocou Em Cristo O fim Da triste Da triste História De Adão O senhor Tomou esse lugar Lá na cruz Ele foi E Levou Ele tomou o lugar Desse Adão Porque ele é chamado De último Adão Isso foi em vida Enquanto ele estava aqui Ele foi à cruz Ele foi tratar Justamente com isso Tratar Dessa culpa Que começou Lá em Adão E é interessante Uma coisa Que muitas vezes A pessoa fala assim Então, mas você está falando De Adão Mas quanto tempo Faz isso aí? Seis mil anos O que eu tenho Que ver com isso? Adão fez isso lá Seis mil anos atrás É a minha culpa agora? É interessante Vamos ler o versículo Quer ver o que Paulo Fala nisso aí? É Romanos, né? Deixa eu ver Isso aqui É Romanos É isso, meu Romanos Ah, você conhece já Romanos 5, 12, né? Romanos 5, 12 Ele diz assim, ó Pelo que Romanos 5, versículo 12 Pelo que Por um homem Entrou o pecado No mundo E pelo pecado A morte Assim também A morte Passou a todos os homens Por isso Que todos Pecaram A natureza Caída Caída de Adão Caída de Adão Nós herdamos Ela Nós fazemos parte De uma coisa caída Que foi lá em Adão Ele caiu E tudo caiu Nós vamos falar um pouquinho Disso aí Só que Não foi somente A natureza Caída Que nós herdamos E está tudo bem Não, por quê? Porque todos Pecaram aqui Nós estamos pecando Nós não estamos assim Ah, o Adão Caiu lá atrás Mas eu sou tão bonzinho Eu não faço nada Eu sou uma Uma beleza Não, nós estamos Deitando e rolando Na herança Que Adão deixou Né? O ser humano Digo, o homem, né? Está deitando e rolando Naquilo que Adão deixou A herança Que Adão deixou Estão aí esbanjando Estão gastando Tudo que dá pra gastar Aproveita Enquanto você está vivo Então, o que é isso? Isso é a culpa É por isso que Todos pecaram Por causa que todos Estão utilizando Muito bem Dessa natureza E isso Aos olhos de Deus Não tinha conserto E você vê Que a gente vê Como é interessante Porque ele fala aqui Que Nesse versículo Acabamos de ler Que foi por Adão Nesse um homem aí Foi Adão Que entrou O pecado no mundo E é interessante Porque ele fala Que entrou o pecado Porque o pecado Ele já existia O primeiro pecador Foi Satanás Ele foi o primeiro pecador Isso eu não sei Quanto tempo atrás Nós sabemos Quanto tempo atrás Que houve uma rebelião Nesse Pelo orgulho Inclusive Começou o assunto assim Pelas escrituras A gente vê Que ele Elevou-se Nosso coração Se elevou E ele queria ser Igual Altíssimo E daí Ele pega e peca Pelo orgulho Ele foi pecar Pecou E é interessante Que Quando aconteceu Aquilo com Com Lúcifer Usar essa palavra Com Lúcifer Ele não era Cabeça De nada Ele não era Cabeça De uma criação Porque os anjos Não tem cabeça Criação Quem é cabeça Da criação dos anjos É o próprio Senhor Por quê? Porque os anjos Foram criados Um por um O Senhor criou Ele não criou O anjo E a anja E deram um monte De anjinho Não é isso Foram todos os anjos Criados Um por um E então Todos eles São indivíduos E são responsáveis Também Então quando Lúcifer caiu Ele levou uma gama Atrás dele De anjos Que foram atrás E quando Deus fez O homem Ele sim Daí fez Fez toda a criação E fez o homem E ele viu Que o homem E estava só E ele fez Nessa criação Macho e fêmea Tudo haveria Um ciclo de vida Entre o macho E a fêmea Para procriar Isso em tudo Até nas árvores Tudo ia ser Nessa base De procriação De pólen De tudo Essa foi a maravilha Da criação De Deus Só que ele Ele levou O homem Que o homem Não foi criado No meio Dos animais O homem Algo distinto Os animais Ele criou Ele fez Ele fez O homem Irmãos Ele não é Contado Como fala Todo mundo O homem É o único animal Que quando cresce Bebe leite Não sabe O que está falando O homem Primeiramente Nós fomos Contados Com os animais Quando cresce Nós somos Pessoas Nós somos Ser humano Então Esse foi Aquele que Deus Tomou Ele conta Como ele fez Como ele fez O homem Ele conta Ele formou A melhor palavra Corrente Formou Que é o Iazar Ele tomou Fez Um Teceu O homem Um boneco Vamos chamar assim Do pó Da terra E ele Soprou Nas suas Narinas E o homem Passou A ser Alma vivente Foi nesse dia Irmãos Nesse momento Que ele soprou Fôlego de vida Nas narinas E o homem Passou a ser Alma vivente Foi quando começou A criação Do homem O homem não existia Não existia isso Foi Deus Foi Deus que fez Nesse dia Quem fez O homem Ele fez o homem Só que ele viu Que o homem Não era bom Que ele tivesse só Todos os machos Tinha só as fêmeas E o homem Não tinha Ele pegou Fez uma mulher Pra ele E trouxe Uma mulher A altura dele E os abençoou Então Aqui nós vemos Que é interessante É uma Uma criação Do qual o homem Foi colocado Inclusive Para ser cabeça De toda a criação Não só da raça humana Mas de toda a criação Então Satanás Vendo isso Os seus propósitos De desonrar Deus Ele investiu Tudo que ele tinha Por assim dizer Para derrubar esse homem Por isso que diz aqui Que o pecado Entrou no mundo Ele não originou no mundo Ele entrou no mundo Porque ele veio fazer Foi Satanás E isso é a história Que nós sabemos Da O conto Né Das escrituras O que Satanás fez Usando a mulher Pra chegar em Adão E derrubar Uma vez que ele derrubou Adão Daí acabou Daí tudo entrou É o efeito dominó Que a gente chama Né Porque ele derrubou A cabeça de tudo O resto Foi atrás E essa é a queda Do Adão Então não tem como Né Daí em diante Quando o homem caiu Não tem mais o que fazer A verdade é essa O que que vai fazer Com um homem desse? Nada E Deus provou isso Durante quatro mil anos Para quem Provar para Deus Não provar Para nós mesmos Né Deus sabe muito bem O que é o homem E ele provou o homem Em vários Em várias eras Né Inclusive pela lei Também com Israel Aprovando o homem Aprovando o homem na lei E tudo mais E o homem O que que ele é? Ele é caído Ele não tem jeito Não existe Como eu chamo assim? Não existe religião Que conserte o homem Até aquilo Que Deus deu Não consertou A lei Virou de condenação Para ele Nós vemos que Nesse capítulo Falou aqui A força do pecado É a lei Né No fim A lei Aquilo que é bom É uma bênção Se torna de De maldição Para o homem E daí então O que que ele veio fazer? O senhor veio Para dar fim Por isso que ele chama O último Adão Ele veio Quando ele foi para a cruz Para morrer lá Ele Cabou Pois fim A triste História De Adão E diz aí Que ele fala Que morreu Pelos nossos pecados Nós devemos entender Que ele primeiramente Na cruz O tratamento Dos pecados Foi em vida Né Porque eu estou dizendo Porque é nosso versículo Aí de Voltando lá Em Coríntios 15 Paulo fala Que Versículo 3 Né Porque primeiramente Eu vos entreguei Que também vou receber Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Ele fala Morreu pelos pecados Então Nós nós Pelas Pelas Escrituras Nós entendemos Que Foi em vida Que ele foi Tratar Com os pecados Naquelas horas O homem perfeito Em todos os sentidos Da palavra Ele foi A cruz E ali Ele foi O desamparado De Deus Nós estávamos Nós estávamos falando Esses dias atrás Que Nós devemos tomar Muito cuidado E nós Não Trocarmos As ordens Das coisas Nós temos Nós temos Nós temos As escrituras E nós temos Ciência Também Nós estávamos falando Não sei onde que foi Acho que foi em Nimeira Não sei se foi Em outro lugar também Temos as escrituras E temos a ciência O que acontece Na ciência E nós Encontramos Uma aprovação Das escrituras Para aquilo Tudo bem Tá bom Tá certo Mas se nós Invertemos As ordens Daí está errado Tentar usar A ciência Para provar A Bíblia Daí isso é Completamente errado Porque as escrituras Nos falam De coisas Que se chamam Milagre Por exemplo Milagre O que que é O milagre Milagre É o milagre Mas como é Que você explica O milagre Se eu conseguir Explicar O que é O milagre Ele deixa De ser milagre O milagre É algo inexplicável Então o senhor Jesus Na cruz Esse homem Perfeito Ele estava lá Tomando Sobre si O justo juízo Que nós Merecíamos O juízo Que você Merecia Que eu merecia Cada um merecia Ele estava Tomando Para ele O justo juízo De Deus Que era contra nós E como é Que podia Fazer isso Eu não sei Nós não sabemos Nós sabemos O que Como Nós não sabemos E mais um detalhe Irmão Nós estamos falando Uma pessoa Perfeita Nós começamos Por esse assunto Por esse assunto O que é perfeito Eu não sei Nem o que é Nem imagino Eu sei Que um dia Nós Estaremos Perfeitos Como o senhor É perfeito Mas o que é Isso Não sei Nem imagino Que é ser perfeito Graças a Deus Toda essa cabecinha Que nós temos Aqui Vai acabar Essa turbulência De confusão Essas provas Que nós falamos Agora Que o irmão Acabou de falar Aqui também Esses exercícios Isso vai acabar No arrebatamento Vai acabar Isso aí Nós estaremos Como o senhor É Fisicamente E moralmente Mas voltando A ele Então o senhor Estava Essa perfeição E assim Quando nós Mexermos Falarmos Que eu digo Mexer É falar Do senhor E daquilo Que ele fez E tudo Nós devemos Tomar cuidado De ficar somente Até onde A escritura Nos leva Porque o senhor Foi dado Para ser crido Não para ser analisado Aí às vezes Nós temos Que ele analisar Mas como Daí começa Que ele ver Como Irmãos Cuidado Porque O irmão Falou O irmão Falou Sobre A arca E o propiciatório Onde Deus Era propício Para o povo Então aquela arca Onde que o propiciatório Cabia certinho Em cima dela Que era um tampo Da arca Aquela arca Era uma figura Do senhor Porque ele era O que A figura Da presença De Jeová No meio Do seu povo E aquela arca Foi feita De madeira E revestida De ouro O que que é isso A madeira Nos fala Da humanidade E o ouro Nos fala Da divindade Então o senhor Era um homem E era Deus Ao mesmo tempo Porque ele era Deus Era uma pessoa Era uma pessoa Da divindade Era aquele Que era espírito Porque Porque Deus É espírito Só que ele saiu Dessa posição E se fez Homem também Não deixando Aquilo que ele é Porque ele é O que ele é Só que essa arca Ela foi dada A eles Para ser A presença De Jeová No meio Do povo de Israel Ninguém Ninguém Podia ir lá Por a mão Olhar Para dentro Dela Não podia Fazer essas coisas Que se fizesse Lembra do O Zá O Zá foi lá Tentar ajudar Com boa vontade Quando colocaram Erradamente a arca No carro de boi Ela balançou Ele foi lá ajudar Pois a mão Morreu O que que é isso Irmãos São as coisas Do Senhor E ao próprio Senhor Nós não devemos Nunca Colocar a mão Nós devemos Reverência Ao que ele é E tudo mais E Crermos E não analisar Não é botar a mão Esse é o homem Isso é doutrina De Paulo Em 1 Coríntios Capítulo 2 Quando ele fala Das revelações De Deus Para nós Nas comunicações De Deus Para nós Ele fala Que todas as Comunicações De Deus A nós É de forma Espiritual E por meios Espirituais Lembra desse versículo? Segunda É Perdão 1 Coríntios 2 13 Ele fala Essas coisas Também fala Vamos ler esse versículo Por favor Só para Eu vou ler Nessa outra versão Aqui 1 Coríntios 2 Ele fala Versículo 13 Disso também Falamos 1 Coríntios 2 13 Disso também Quando ele está falando A comparação Do homem natural E do homem espiritual Disso também Falamos Não com palavras Ensinadas Pela sabedoria humana Mas ensinadas Pelo Espírito Maiúsculo Espírito Santo Comunicando Coisas espirituais Por meios espirituais O Espírito Santo O Espírito Santo Usa e comunica Coisas espirituais Por meios espirituais E não por meio natural E isso é o que? É aquele botar o mãozão É o homem Que ele botar a mão Nas coisas de Deus Botar a mão Na arca Enfim Foi querer mexer Então Nós temos o que? Nós temos o Senhor dado O Senhor foi dado E aqui está falando Que ele foi a cruz Para morrer Mas só que nós vemos Que ele Tratou com os pecados Enquanto ele estava vivo Eu estou dizendo a ciência Porque aquele dia Na hora que deu meio dia Fala que fez trevas Sobre toda a terra Sabe por que eu estou falando isso? Para alguém falar assim Ui, sabe que é verdade isso? Isso é verdade Sabe por quê? Existe um estudo lá na NASA Que fala que aquele dia lá Realmente existiu uma Como é que chama? Uma eclipse Forte É isso que está escrito Irmão Não Nesse dia Foi o dia Que Deus virou as costas Para esse mundo Deus virou as costas Para esse mundo Por isso que fez trevas Sobre toda a terra Ele lançou Justo o juízo dele Nesse mundo Só que existia Uma bendita pessoa ali Que estava sendo Aquele que estava Tomando para si Todo o juízo de Deus Olha que maravilha isso Ele tomou sobre si Ali toda a questão do pecado Tudo Ele estava tratando Com isso, irmãos E esse E esse justo juízo de Deus Toda a carga que ele tinha Ele lançou E como diz Até a última gota O Senhor tomou Do cálice Do juízo de Deus Ele bebeu O cálice Do juízo de Deus Até a última gota E quando isso aconteceu Daí Volta outra vez As três horas A ficar tudo normal Porque passou a eclipse Não Deus tratou Com os pecados Foi isso que aconteceu E o Senhor Foi para a sepultura Não vai dar tempo De falar O Senhor foi para a sepultura Sepultado E quando fala E quando fala que Cristo Morreu por nós Irmãos É porque Acabou Ele não somente Em vida fez tudo aquilo Mas quando ele morreu Quando ele viu que estava Tudo consumado Ele entrega a Deus Se entrega a Deus Pai Pai nas tuas mãos Eu entrego O meu espírito E havendo dito isso Expirou E morreu E na sua morte Ele levou Tudo embora Ele não foi tratar Com o pecado Como diz As heresias Aí ele morreu E foi tratar Com o pecado Foi lá Não Ele estava No lugar Dos justos Ele foi Sepultado O seu corpo Que nós temos falado Os irmãos têm falado O corpo na sepultura E o eu dele Ele Ele estava Em Hades Lá na sala de espera Juntamente com os justos Por isso que ele falou Para o malfeitor Hoje estarás comigo No paraíso Porque ele foi para lá Essa pregação Inclusive a pregação De Pedro No capítulo 2 Ele fala Muito claro isso Não deixarás A minha alma No Hades E nem permitirás Que o teu santo Veja a corrupção Falando disso Estava falando Da ressurreição De Cristo Que a sua alma Não foi deixada No Hades Nem o seu corpo Viu corrupção Então Ele ficou Nesse lugar Não para tratar Com o pecado Isso ele tratou Em vida Mas quando fala Que ele morreu Porque ele levou Embora Lembra daquela Daquela oferta Dos dois bodes Que era trazido Para o sacerdote Havia Vários Vários Sacrifícios Ofertas Pelo pecado Que havia em Israel E uma delas Eles traziam dois bodes E o sacerdote Lançava a sorte E um Era escolhido Para morrer E fazer O trabalho Sacerdotal Ali E o outro Ele punha a mão Na cabeça E confessava Os pecados Do povo No caso de Israel Confessava os pecados E daí Um voluntário Um emissário Pegava aquele bode Ele levava ele Para o deserto Para qualquer lugar Mais longe possível E largava o bode Lá e voltava Embora E o bode Sumia Isso é Cristo Morrendo Ele fez a obra Ele morreu Morreu Tratou com tudo A obra de expiação De tudo mais E depois Esse bode Vivo Representa o que? O senhor indo A morte Para levar embora Para nunca mais Nós pensarmos Em questão judicial Sobre os nossos pecados Tudo ele fez Como diz lá Miquel Ele Lançou os nossos pecados Nas profundezas Do mar Então isso é um gozo De saber que Cristo Ele morreu Uma única vez Pelos pecados E isso foi feito E agora O que ele está fazendo? Ele está pegando O cristão E ele está Está trazendo ele Para essa bênção Desse terreno De conhecimento Que Paulo está levando Está trazendo os cristãos Inclusive nesse capítulo Exortando eles Ao que eles estavam fazendo Com aquilo que o senhor fez Aquilo que eles estavam falando Essa heresia Dessa maravilha Porque Cristo Ele não ficou na morte Ele ressuscitou Cristo ressuscitou Ele não ficou na morte Ele ressuscitou Porque Volta lá outra vez Primeira Coríntios 15 Rapidinho Aqui que já está terminando O tema O 47 O primeiro homem Da terra É terreno O segundo homem O senhor É do céu Agora ele fala Que é o primeiro homem Que é Adão E ele fala agora Do segundo homem Ele não fala Segundo Adão Ele fala O último Adão E agora O segundo homem Porque agora É um Cristo ressuscitado Ele pôs fim A tudo aquilo Que é de Adão E agora Ele ressuscitou E quando ele ressuscita Irmãos O senhor Estava tomando Uma posição De uma nova criação Quando Cristo Saiu daquela sepultura Ele estava Ele estava sendo feito E era Cabeça da nova criação Toda aquela velha criação Que pertencia a Adão E tudo mais Aquilo ficou Para trás E agora existe Cristo ressuscitado Cabeça Da nova criação Por isso que lá em João Vamos lá dar um versículo Só em João Evangelho de João 20 Evangelho de João 20 O início do capítulo Vamos para o meio do capítulo O versículo 19 Vamos ler o versículo 21 Capítulo 20 de João Versículo 21 Disse-lhe pois Jesus outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Também vos envio a voz E agora E havendo dito isto Assoprou sobre eles E disse-lhes Recebei o Espírito Santo O que é isso? Por que isso aí? Ah, é Atos 2? Não Ah, é outra coisa Aqui era ele saindo da sepultura No primeiro O primeiro dia que ele saiu Que era o domingo No final da tarde Ele já apareceu aos seus discípulos E ele estava agora inaugurando A nova criação A nova criação O fôlego de vida É o Espírito Santo A velha criação Era o sangue A vida da alma Estava no sangue Aquele dia que ele pegou Adão E soprou nas narinas O fôlego de vida O homem passou a ser alma vivente É isso que nós temos aí até hoje Que estamos sofrendo As consequências da queda Agora Ele saindo da sepultura Um homem ressuscitado Dentre os mortos Que é o assunto de Paulo A ressurreição Dentre os mortos Que não era apenas Um homem sendo ressuscitado Mas uma ressurreição Dentre os mortos Uma ressurreição De um homem Para entrar em glória Só que ele Sendo esse primeiro homem E sendo ele também O Senhor Que ele mesmo Que pegou Adão lá E soprou nas suas narinas O fôlego de vida Para que ele passasse A ser cabeça Dessa criação Agora ele mesmo Sendo o Senhor Ele soprou O fôlego de vida Da nova criação Que é o Espírito Santo Só que ele não soprou Sobre todo o mundo Soprou sobre eles Os seus discípulos Porque seria Essa nova ordem Somente de salvos Que pertence A nova criação Assim como também Quando ele soprou lá Ele soprou Soprou somente Sobre Adão Ele não soprou Sobre todo mundo Só em um homem Então agora Ele está fazendo isso Ele soprou aqui A nova criação Esse homem ressuscitado E agora Esse evangelho Que Paulo está pregando Ele está falando Justamente isso Ele está mostrando Que o homem Acabou o homem Diante de Deus O homem não tem mais ação Não é por obras Não é por ação Não é por nada O que que é? É a nova criação O homem hoje Só pode estar Em duas posições Ou ele está em Adão Ou ele está em Cristo Segundo a Coríntios 5,17 Diz assim Se alguém está em Cristo É a nova criação Fazemos parte Irmãos Nós Se você crê no Senhor Jesus Você faz parte Da nova criação Uma nova criação Que está Para ser Manifestada Agora se você Não está em Cristo Você está em Adão E você faz parte Do que? Da velha criação Que está Condenada Julgada E condenada Não tem como sair Né? Que é diferente Hoje o evangelho Que é pregado Né? A palavra Fala em João Que Aquele que não Não crê Ele está Julgado Tem umas versões Que fala Que quem não crê Já está condenado Né? Não é isso? Está errado Quem não crê Ele está julgado Ele não está condenado Porque não chegou A condenação Ele pode sair Desse estado Aí Agora Aqui É a condenação Deus condenou Já em Cristo Essa velha criação Adão e tudo mais E o que que precisa Agora É estar em Cristo Então é pelo evangelho Essa maravilha Que Cristo Morreu pelos nossos pecados Foi sepultado E ressuscitou Tornando-se cabeça Dessa nova criação E esse homem Está em glória Está Prestes A se manifestar Para dar início A exposição Da nova criação Que vai começar Pelos crentes Porque no dia Que ele se manifestar Que não vai ser A esse mundo Vai ser somente A os crentes Esses crentes Serão levados Embora desse mundo Perfeitos Perfeitos Porque farão parte Fazem parte Já Da nova criação Que há em Cristo Jesus Então esse é o evangelho Esse é o descanso Da obra de Cristo Por uma pessoa Se você crê no Senhor Jesus Como seu salvador Você tem Vida eterna Todas as coisas Estão garantidas Por aquilo que ele fez Não por aquilo que você fez Ou faz É por salvação Pela graça de Cristo Por nós Está dando o nosso horário Vamos dar graça Senhor Jesus Nós agradecemos A ti Senhor Mais uma vez Por teu grande amor Obrigado Senhor Porque nós temos Um homem Na glória Um homem Que esteve aqui Para Resolver Esse problema Tão sério Que existia E nós Damos graça Senhor Que nós podemos Entender isso Podemos gozar Dessa verdade Tão preciosa E Desfrutar já Nesse presente Tempo Embora Da sua ausência Mas nós podemos Gozar aqui Entre nós E falarmos de ti Senhor Falarmos do teu amor Da tua graça Tudo que tu fizeste E ajuda-nos A ter mais compreensão Porque Tudo isso Tu és glorificado Em nossos corações Em nossas consciências Também E isso Para nós É um Um incentivo Aos nossos caminhos Aqui Que trilhamos Nesse pobre mundo Que tu mesmo Passaste Enquanto nós Aguardamos a tua Vinda Senhor Para vê-lo Face a face Obrigado por esse Grande amor Obrigado por essa Esperança E obrigado a ti Também Nosso Deus E nosso Pai Porque tu Nos colocastes Em teus desígnios Nós agradecemos Por isso Pai E nós nos encomendamos Ainda pela noite Que se segue Agradecidos pelo dia Também que tivemos E tudo nós Agradecemos Nesse nome Tão precioso Nosso bendito Salvador Teu filho Jesus Amém Amém